Música Olá população de Paraíso das Águas, quero desejar um feliz Natal, um próspero ano novo, de muita riqueza e felicidade, saúde, que Deus abençoe a todas as famílias paraisense, são os mais sinceros votos desse vereador, que tanto nos representa em Paraíso das Águas e toda a minha família. Meu muito obrigado a todos e felicidade. Música